Como instalar mods de forma oficial no jogo Left 4 Dead 2 Os mods que você instala, ele fica instalado aqui em conteúdo personalizado Como dá pra ver aqui, eu não tenho nenhum no momento Então o que nós vamos fazer primeiramente é ir lá pra Steam Aqui na Steam nós vamos vir na biblioteca e vamos procurar o jogo Left 4 Dead 2 Vamos clicar nele com o botão esquerdo mesmo pra cair aqui nessa página Nessa página nós vamos vir aqui em oficina, clica aqui Aqui em oficina nós vamos descer a tela e vamos procurar o tipo de mod que nós queremos usar Aqui tem modos pros sobreviventes, ou seja, a maioria aqui é skin pros personagens Skin pra infectado, conteúdo pros jogos como, por exemplo, novas campanhas Tem quase 7 mil aqui, skin pra arma, scripts, modelos, texturas Novos modos de jogos, só de coop aqui tem 6 mil modos Então tem muita coisa aqui pra você ficar mexendo aí, mudando seu jogo Eu vou usar aqui nesse exemplo uma skin pra Rochelle Eu vou clicar aqui em Rochelle Vai aparecer aqui uma infinidade de skins Você pode procurar aí uma skin pesquisando aqui na barra de busca Por exemplo, eu gosto de usar a skin da Gil do Resident Evil Você vai dar um buscar aqui Vai aparecer aqui então várias e várias skins E aí você vai achar uma aí que você queira usar Eu vou usar essa aqui só pra exemplificar pra vocês Então eu vou clicar aqui nessa skin E vou clicar aqui em inscrever-se Você vai se inscrever E aí vai então começar a baixar aí no seu PC Quando eu venho aqui no jogo Dá pra ver que essa skin está sendo baixada A Rochelle vai virar a Gil de Resident Evil Quando eu estiver jogando Então a gente tem que esperar isso aqui encher E quando encher Você vai ver aqui em conteúdo personalizado Que a skin está ativa aqui Você pode vir aqui e desmarcar Pra parar de usar Se você tiver muito mod aqui Um pode acabar dando conflito com outros O que está em conflito geralmente fica escrito em vermelho Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos mostrar essa skin Eu vou criar um jogo aqui online Vou criar aqui uma sala Só pra vocês verem Mas é importante aqui que vocês escolham o personagem Não, na verdade não é necessário Mas você pode jogar com o personagem Já aparece aqui a Gil em vez de Rochelle E aí a gente vai iniciar a partida E aí como dá pra ver aqui Já está a Gil aí na skin Algumas coisas que você tem que saber É que as pessoas não vão ver aí A skin que você está usando A não ser que elas instalem também Essa mesma skin lá Pra Rochelle Porque esses mods Eles só mudam o lado do client Não muda pros outros jogadores Então basicamente é assim que funciona Mas saiba que você vai conseguir jogar com as suas skins Tanto no modo online Quanto no modo offline Então se você aprendeu algo com esse vídeo Já considere se inscrever Deixar o gostei E até mais